Olá, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Jean. Boa tarde. E nós estamos aqui preparando o CD do Amor, né, gente? Entre os bastidores sai de tudo. Para quem está ligando a rádio agora, eu sou a Alexandra Alves. Para você, meu ouvinte, que já me conhece, um beijo a todos, a todas. E quem quiser falar comigo no ar, hoje eu vou fazer os testes psicológicos, que hoje é dia das bruxas, né? Então vamos usar em minhas bruxarias. O telefone da rádio é 3171-021-021. Eu ia falar outro número. 3171-021-021. Bom, lógico que eu vou falar do dia das bruxas, né, hoje mesmo. Então eu vou falar um pouquinho da abóbora, né? A abóbora que as bruxas usam com as velhinhas dentro, elas são para atrair a fertilidade e a sabedoria. A mulher que tem a sua força feminina, e é por isso que a maioria das bruxas são bruxas. Difícil a gente ver um bruxo, né? A não ser aqueles bruxos lá do Harry Potter. Então como essa mulher traz, por que que a mulher traz essa energia feminina? Porque a mulher ela traz a cabaça, o formato da cabaça. A cabaça é uma semente grande africana, que ela tem o formato do ventre e ela é o formato do planeta Terra. É como se a terra fosse, estivesse acoplada com a lua. Então essa força do ventre, essa força da cabaça, ela tem do formato do mundo, que traz a fertilidade e a vida. Por isso que os trabalhos das bruxas, das mulheres, os pedidos, o pensamento, o foco, acontecem com muita rapidez, porque através desses órgãos ela traz o elemento água, que é o sentimento, tá? Então a gente deve, nos rituais, qualquer ritual que você fizer, você colocando a sua intenção feminina, você estando num dia de fertilidade, as coisas acontecem muito mais rápido. Agora procura não estar com o corpo aberto, ou seja, não estar menstruada nesse dia. Você pode utilizar os cinco elementos, então você vai pedir licença ao Deus do Norte, você vai procurar na bússola, eu trouxe até a bússola aqui, deixa eu mostrar, né? Porque a gente tá, procura aí Jéssica, acho que é nessa. A Jéssica vai achar a bússola. Então você posiciona a bússola, você vai verificar aqui onde é o Norte, né? Onde o que é o Norte? Aí o Norte significa a energia do ar, desliga, representa o pensamento, o psíquico, né? A ideia, o Norte tá pra lá. Vocês dois estão... Ih, gente, a bússola virou. Já já eu falo onde vocês estão, sendo o Norte e no Sul. O Sul representa o fogo, o elemento da queima, da destruição, da renovação também, né? O destruo que não serve e trago a força, o calor do que tá renascendo. O Leste significa a água, significa a emoção. O Oeste significa a terra, significa o dinheiro, onde nasce, né? O financeiro. No ar, você representa esse local, ou você coloca a bússola na posição, aí você vai representar esse local com um incenso. O Sul você representa com uma vela, pode ser de qualquer cor, ou um rechózinho que acende, quem não gosta de vela, né? Do cheiro da vela. O Leste, você pode colocar um copo com água, esse copo tem que ser transparente. Se tiver de cristal, melhor, tá? Porque o cristal, ele deixa sair a energia da água mesmo. E no Oeste, você coloca terra ou pedras, um vasinho de terra, não precisa ter planta, mas se tiver, tudo bem. Ou pedras. E você aí, Jean, vocês estão no meio, no Sul. É, vocês estão mais pro Sul do que pro Norte. Vocês estão no fogo, tudo que tiver de ruim, queima aí. Já tá falando graças a Deus aqui. E também, ó, se for olhar toda a rádio, né? Vocês estão no meio. E o meio, ele representa a entrada divina, tanto de cima pra baixo, né? Da polaridade positiva, quanto a polaridade negativa que vem de baixo pra cima. Então, quem tiver que fazer um altar, procura aí onde é o Norte, Sul, Leste e Oeste. Onde é o Meinho ali, você pode fazer o seu altar. No meio da casa, ali que vem a divindade planetária, onde nós podemos ter nosso altar. O seu altar pode ter o que você acredita. Se você não acredita em santos, em anjos, em nada, coloca as pedras, coloca o gráfico, que eu dou nos cursos dos cinco em um. Coloca uma série de coisas que você achar que pode trazer a energia divina, o equilíbrio da sua casa, tá? E esse ritual, você entra ali naquele meio, você pode utilizar o que você quiser. Quem tem os mapas aí, pode utilizar, se for pro trabalho, os elementos, as plantas, os alimentos, né? Jéssica, as pedras. Tudo que eu coloco lá no mapa com a energia B, você pode colocar ali no meio e acionar. E usar durante sete dias. Ou você pode colocar o que você acreditar, o que você quiser, se for na área do dinheiro, né? Tem na área do trabalho. Do amor e do dinheiro. Isso. Aí eu dou lá as receitinhas. A Jéssica aqui faz lá a inspeção dos mapas. Então, quem tem aí já sabe. Porque tudo é individual. Nós temos a nossa energia individual, tá? E hoje nós estamos aí na live, então vamos curtir. Quem quiser fazer perguntas, manda coraçãozinho aí pra Alexandraus, pra Jéssica. Quem quiser fazer perguntas, depois eu respondo. Eu fiquei respondendo as perguntas de domingo. Então, a gente tem uma série de coisas. Como nós estamos há dois meses pra terminar o ano, tem uma série de acontecimentos. De novembro, já, né? De novembro. Um mês. Então, vamos lá, Jéssica. Vamos lá. Então, vou passar o telefone. Se tiver alguém na linha, pode passar. Então, vou passar o telefone pra contato, tá? O WhatsApp é o DDD 119-5468-1957, 5468-1957. O telefone, o outro, 2856-0169, 2856-0169. O nosso site é www.energiab.com.br. Então, entre em contato através dos sites e também do WhatsApp. Vou passar a agenda agora. No dia 3 do 11, né? 3 de novembro, nós teremos o curso de tarô ocultista. Para os primeiros 20 ouvintes que entrarem em contato conosco. É através do telefone que eu acabei de passar. Então, o valor de 252 por 99, o primeiro módulo, tá? Então, entre em contato conosco. Pro dia 3 do 11, teremos o curso de tarô ocultista. Esse tarô ocultista serve pra quem já joga. Pra aprender aí os segredos pra consagração, pra trazer pacientes, pra tratar mesmo ali na hora do jogo. E esse curso é o mesmo que eu dei desde o início do ano. São quatro módulos. Então, quem der início agora na quarta-feira, que amanhã já tem um módulo. A semana que vem outro. E no final do mês é a iniciação. Na iniciação a gente vai ter a festa cigana, vai ter a iniciação das pessoas, vamos ter lá comidas típicas. E quem fez o curso vai estar lá com a gente pra jogar tarô pra vocês também, que vão ser convidados nossos. Pode continuar, gente. Acho que tem alguém na linha, deixa eu atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Edna. Oi, Edna. Já me conhece? Já, pela rádio já. Ah, pessoalmente ainda não? Não. Você mora onde, Edna? Eu moro na Zona Leste. Que lugar? Parque São Lucas. Ah, não conheço. É do lado da Vila Prudente, do metrô Vila Prudente. Ah, tá. Um abraço aí pra todos da Vila Prudente. E qual é a sua pergunta? Eu queria saber do meu irmão mais velho. Que ele tem um documento, né? Que a venda, tudo. Tudo que ele quer vender, conseguir, ter um sonho, é sempre esbarrado. Tá. Me fala a data de nascimento dele. É 31 do 5 de 57. Peraí, 21 do 5? 31. 31 do 5 de 57. Olha, ele tá no ano que todas as coisas que ele tem empurrado com a barriga, ele tem que descartar. Ele tem que acabar, ele não adianta ele tentar novamente o que não deu certo. E o ano que vem ele começa um ano novo. Um ano de inícios, um ano de plantio. Ele traz uma energia onde ele veio aprender a utilizar a sensibilidade dele. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele tem que parar de desconfiar das pessoas. Ele tem, sim, uma liderança muito forte. Mas ele tem que se organizar e não ter tanta desconfiança. Ele tem que ter uma pureza aí bem grande e utilizar a sensibilidade. Tá? Então, o que ele tem aí de documentação que não tá dando certo, ele tem que desistir, renovar, começar tudo de novo ano que vem. Esse ano aproveitar pra organizar tudo isso. Que essas pessoas que estão no caminho dentro não é a coisa certa. Não, isso eu não sei. É ele que tem que saber, né? Ele deve saber o que ele tá empurrando com a barriga, o que ele tá pondo embaixo do tapete, o que ele vem segurando aí durante nove anos. Ele teria que vir fazer uma consulta porque muita coisa fica no inconsciente. Então, tem coisas aí presas no inconsciente que tem que ver o signo dele. Ele traz uma energia muito forte de câncer. Tem que ver quais as casas profissionais. Então, pede pra ele entrar em contato com a gente ou você mesmo. Vem fazendo porque você vindo, a gente consegue entender o que tá acontecendo. Ah, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Um abraço, então. Aguardo vocês lá. Tá bom, obrigada. Por nada. Pode continuar, Jéssica, com a agenda. No dia 4 do 11, nós teremos o curso dos 5 em 1 e 4 em 1, das 10 às 13 horas, tá? De 399 por 199 cada curso. E os dois cursos ficará 399. Não, de 399 ficará por 299 os dois cursos juntos. Então, nos cursos nós teremos tudo de radestesia ocultista, horários mágicos, confirmações verdadeiras e tudo o que devemos saber, que é ferramenta de energia, signos, cores, consagrações, entre outras. Esses cursos são maravilhosos e além de te ensinar a descobrir os horários pra você conquistar o que você necessita, você também consegue mudar tudo, a sua empresa, seus funcionários, a sua casa, a sua família. Então, são ferramentas que dão essa oportunidade, você vê que os signos têm energia, que as cores têm significados e esses significados têm que ser levados em consideração, que tem gráficos ocultistas aí pra trabalhar com tudo isso. Tem alguém na linha, Jean? Alô, boa tarde. Cadê a Alessandra? Quem é? É o Ivan da Santa Cecília. Oi, Ivan, já me conhece? É do rádio aí, Alessandra. Ah, não veio pessoalmente. Não, ainda não, tá bom? Então vem, Ivan. Qual a sua pergunta? Gostaria de você ver pra mim se vai aparecer alguém na minha vida amorosa até o fim do ano. Tá, fala o seu nome completo. Ivan Bezerra de Souza. É. 22 de setembro de 1957. Tá, me fala uma coisa, eu vou fazer um teste com você, tá? Porque eu tô sem o tarot. Tá bom. Você tem muita energia aí de aprender, de entender a parte espiritual, de organizar isso e de organizar pras pessoas que te procurarem, tá? Imagina você num círculo, você tá no meio do círculo. Você vai me dizer aonde é, aonde tem água, do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. Tá. Aonde tem fogo? Na frente, atrás, do lado direito ou do lado esquerdo? Na frente. Na frente. Aonde tem terra? Lado direito ou do lado esquerdo? Lado esquerdo. E aonde tem vento? Atrás. Atrás. Tá. E aonde tá seu amor aí? Na frente, atrás, do lado direito ou do lado esquerdo? Na frente. Na frente. É, na frente. Aonde tá seu dinheiro? Dinheiro é... Ele é na frente também, entendeu? Tá. Então, vamos lá. Vou dizer o que que tá acontecendo aí no seu inconsciente. O amor, todas as vezes que alguém chega perto de você, você fica muito empolgado. Você fica muito empolgado, você confunde as coisas e às vezes uma coisa que tá começando, você já acha que vai durar pra sempre e você mesmo acaba espantando a pessoa. Não é isso? É, pode ser, né? Como pode ser? É ou não é, meu filho? É, isso. Agora, o dinheiro também. Tudo que entra, você torra. Ah, verdade. Você tem facilidade em ganhar dinheiro, tem facilidade em trazer esse amor, sim, mas tem que equilibrar isso, tá? Dá um equilíbrio, né? É, precisa equilibrar, Ivan. Vai lá no consultório, a Jéssica vai falar da agenda. Vem fazer os cursos, participa, vem se conhecer, vem... E aqui em São Paulo é onde? Aqui em São Paulo. É na Santa Cruz. Ah, lá no metrô Santa Cruz? Isso, é pertinho, tem o consultório da Ana Rosa, que é do lado. Você sai do metrô, você cai dentro do prédio. Ah. E o da Santa Cruz, você anda dois quarteirões e já tá na rua também, é o primeiro prédio da rua. Ah. Então, fica ouvindo aí e vem nos conhecer, vem participar dos rituais pra mudar aí essa energia. Vamos apagar esse fogo, vamos ver onde tá isso no seu mapa, pra você começar a fluir, e pras coisas começarem a não... essa ansiedade, né? Muita ansiedade que você traz. Ah, tá isso aí. Tá bom? Tá bom então, Santa, obrigada. Imagina, eu que agradeço a sua audiência. Uma boa tarde. Boa tarde. Pode continuar, Jéssica. Então, vamos dar continuidade. No dia 5 do 11, nós teremos a constelação com a cura e o desbloqueio, aonde você muda na hora a situação que está, né, acontecendo na sua vida, e você também vê o que está acontecendo, quais são os tipos de problemas que estão atrapalhando a sua vida financeira, amorosa, espiritual, saúde. E a cura com o diagnóstico, a cura na hora com o diagnóstico, está no valor de R$126,00, e sem o diagnóstico, R$99,00. E quem quiser marcar uma consulta individual, terá 10% de desconto no valor de R$199,00. Para reservar, é só fazer o depósito, entrar através do WhatsApp, né? Faça o depósito que a gente já consegue reservar a sua consulta. O WhatsApp é 95468... 1957. É 11, tá, gente? Isso. 95468... 1957. E o telefone fixo? 2856-0169. Então, dentro dessa constelação com desbloqueio, gente, eu trabalho com a psicologia. Então, a gente entra... A constelação, ela serve para abrir um campo energético que a gente precisa estar entendendo o que está ali, através da sua árvore genealógica. Aí, a gente é feito a ação e a cura daquela energia. Só que a cura e a ação é feita através dos sete planetas sagrados. É como se fosse realmente a gente entrar na sua família. Ai, agradeço, Caio. Eu estava engasgada, você percebeu, né? Eu fui falar junto com a Jéssica e engasguei. Então, assim, esse individual, você vai conseguir ter três diagnósticos, né? E os testes, aí você vai estar sabendo o que precisa e na hora você já vai vendo a cura, você sente. Você falou, olha, isso eu já sei que deu certo, né, Jéssica? É bem interessante. É na hora, né? E esse valor aí a gente está fazendo, tem a data determinada aí, tá? Que a Jéssica já passou. Quem perdeu a agenda, entra em contato agora no WhatsApp. Isso. Dando continuidade, no dia 29 do 11, nós teremos o curso de tarô novamente, tá? Às 14 horas, o curso de desenvolvimento mediúnico, no concreto, no amor e a cura. Das 15 horas às 17, nós teremos o passe energético com os caboclos e os boiadeiros. E no dia 11 do 11, das 15 às 17 horas, nós teremos o anjo do amor, como acionar o seu mentor, o anjo guardião, harmonia, força divina e a força de Melquisedeque. E teremos o nosso workshop de Natal e do Ano Novo, com magia para mudar a sua vida, segredos para cada signos, danças, comidas típicas e rituais com os ciganos da casa. Então, faça sua reserva e pague no primeiro lote o valor com 50% de desconto até o dia 15 do 11. Então, as pessoas que entraram em contato conosco até o dia 15 do 11, terá 50% de desconto. E o CD do dinheiro, e também nós teremos em breve o CD do amor, com 50% de desconto também. Então, quem já quiser fazer na encomenda, gente, eu estou preparando essa festa de Natal para você aí que já me conhece, que participou dos workshops e para você também que não veio ainda. porque tudo que nós fazemos lá é para a sua evolução pessoal, o seu crescimento, o seu aprendizado, você saber um pouco de você. Você precisa tomar as rédeas da tua mão. O mapa com a energia B traz toda a sua característica, onde você se encontra realmente. Tem alguém na linha, Jean? Alô, boa tarde. Caiu. E para quem quiser entrar em contato no Face, olhar nossa fanpage, é só procurar lá Alexandra Alves. E lá na fanpage tem os cursos, tá? Esses cursos que eu vou dar cinco em um, três em um, anjo negativo, anjo do amor, é um pacote, você faz os quatro no mesmo dia e já sai consagrado. É muito interessante, você sente essa consagração. A gente tem lá o pessoal do tarô, o João, a Dani, a Silvia, todo mundo já está jogando, até o seu Nilton, né, está jogando. Então, jogando não, abrindo as lâminas, entendendo que período que você está na evolução, é uma evolução desde o século XVI, desde outros mundos que nós tivemos aqui dentro da geração do planeta. Então, não percam aí, eu vou para a cachoeira de novo fazer a magia divina e fazer o portal do anjo do amor. Então, dia onze, quem quiser aí, quem já fez, vem fazer o curso do anjo do amor. Nesse anjo do amor, gente, você não vai fazer ritual nenhum para o amor, você vai conhecer o seu, vai acionar, ele vai mudar a sua vida, né? Então, assim, quem conhece eu, a Jéssica, as meninas, tem mais de cinquenta meninas no espaço que já fizeram, meninas e meninos, né? Fizeram tratamento comigo e hoje estão muito bem em todas as áreas. Mas isso depende de você, não de mim. Você não fica na minha mão, depois você vem me ajudar, né? Quem vai lá no consultório vê as meninas colaborando. Prática, né? Exatamente, tem que pôr em prática. Quando tem alguma coisa, a gente mesmo sabe onde mexer, né, Jéssica? Coloca lá os deuses, coloca as nossas bruxarias, e aciona os quatro anjos e tudo volta a funcionar corretamente para nos fazer feliz. Nós estamos num mundo, na era de aquário, onde nós temos que pensar e acionar. A gente pensa e aciona, que nem a varinha, assim, tuf, da fadinha, né? E aí, acabou? Tem mais alguém na linha? Vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? É Ione. Oi, Ione, tudo bem? Oi, tudo. Onde você mora? É em Zona Neste, São Mateus. São Mateus. Um abraço aí para São Mateus. Olha, minha casa santa é em Itaquera. É, relativamente perto. É, a gente teve a festinha aí das ciganas. Festinha não foi linda, né? Tinha caldeirão. Tinha, eu ganhei um tacho de um cigano de outro século, mandaram para mim. Dourado, lindo. E qual a sua pergunta, Ione? Então, eu vou começar agora um novo negócio com vendas e é o que eu estou querendo fazer, meu coração pedindo, mas eu queria saber se vai dar certo, se... Tá, você já veio no consultório ou não? Não, entendi. Você já veio no nosso consultório? Não, não, ainda não. Tá. Você é que se... Qual é o seu signo? Peixes. 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 Peixes é sensitivo, tem que cuidar dessa energia, tem que se conhecer bem para equilibrar, porque o peixe não tem muito água, né? Tem que ver aí na área do teu trabalho quais as pedras, os signos, como a gente vê lá. Tem que mandar aí para a Jéssica, para a gente te dar umas dicas. Ou faz o mapa, né? O mapa está em promoção também. Olha, você vai colocar do seu lado direito ou esquerdo, seu pai? Ou na frente ou atrás? Esquerdo. Agora você vai colocar o fogo. Qual lado você colocaria? Atrás. Ah, o sol, qual lado você colocaria? Na frente. A mata, a mata, as árvores que traz aí o oxigênio. Direito. Bom, já dá para ver aqui. O que significa as árvores terra ou pai dinheiro? Ao mesmo tempo que você tem facilidade em ganhar dinheiro, como você coloca as árvores que significa terra do lado direito, significa que o teu lado emocional, qualquer emoção que venha, você balanceia. Você balança, você tem medo, aí as coisas travam. É o que eu te falei, você é peixes, né? Mas precisa ver que casa que tem aí, quais os planetas, os signos, quais a luz de fóton, qual o horário, para ver como funciona aí a tua vida. E o Jean está me apontando ali que acabou. Mas entra em contato com a Jéssica, tá, Ariane? E o Ione. Tá bom. É no 95468-1957. Gente, eu estou aqui domingo às oito da manhã e toda terça-feira. Gratidão, Jean. Caio, feliz dia das bruxas, tarde das bruxas para vocês. E até amanhã. Até amanhã não, até domingo. E até amanhã não, até amanhã não.